E dou like nas meninas depois das 11, que eu gosto muito delas. Eu gosto muito delas. Hoje não tem análise e hoje a gente vai falar sobre sorriso verdadeiro versus sorriso falso. Você acha que você consegue mesmo identificar em qualquer situação que seja um sorriso verdadeiro? Então dá uma olhada nesses três sorrisos aqui e me fala qual deles é verdadeiro. Se você optou por esse sorriso, você acertou. Mas sabe explicar por que escolheu ele? Sabe as diferenças anatômicas e neurofisiológicas desse sorriso para um sorriso falso? Olá, meu nome é Vitor Santos e hoje a gente vai entender quais são as principais diferenças entre um sorriso verdadeiro e um sorriso falso. Tanto as diferenças superficiais, como a própria forma do sorriso, quanto as diferenças anatômicas e neurofisiológicas de um sorriso. Primeiro vamos entender o que é um sorriso, então, né? Sorriso é uma expressão facial caracterizada pela elevação do canto dos lábios e o esticamento da linha da boca. Essa expressão serve para esboçar contentamento, alegria e emoções de felicidade. Porém, não significa que essa expressão só ocorra quando tais emoções positivas, por assim dizer, sejam sentidas por você. O sorriso é também a máscara social mais utilizada, principalmente quando se está mentindo, quando estamos insatisfeitos com algo ou bravos com alguém, porém o contexto em que estamos nos proíbe de mostrar essas emoções. Como, por exemplo, se o seu chefe está gritando com você. O que fazemos? O famoso sorrisinho social. A primeira forte diferença entre os dois é a forma como eles se apresentam. Baseado nos trabalhos de Paul Ekman e Wallace Frizen e no sistema de medição facial chamado FEX, nós podemos apontar aqui três principais diferenças para validar um sorriso verdadeiro, quando uma pessoa está feliz de verdade, e um sorriso falso ou posado. A primeira e mais importante delas, que eu falo bastante aqui no canal, é a ausência da contração do músculo orbicularis oculi. Músculo esse localizado ao redor dos olhos e que não é contraído de maneira voluntária, pois a ativação dele vem de outra região do cérebro, que não está associada diretamente ao pensamento racional ou deliberado. E eu já vou explicar isso. Resumindo, no sorriso falso não há contração do músculo orbicularis, pois a pessoa não sentiu a emoção felicidade. Ela apenas contraiu voluntariamente o músculo zigomático maior, e esse músculo sim pode ser controlado de maneira voluntária, mas também de maneira involuntária. Como quando sentimos felicidade de fato e o zigomático maior entra em contração, junto com o músculo orbicularis. Resultando nessa expressão. Então se você vê aquele sorrisão aberto, mas sem pés de galinha ou rugas na região aqui ao redor dos olhos, é bem provável que ele seja falso. O segundo ponto de um sorriso falso é o timing dele. Como eu já expliquei em vários vídeos aqui no canal, uma emoção dura no máximo 4 até 5 segundos, e uma expressão facial tem o mesmo tempo de duração. Então se você vê aquele sorrisão aberto na cara por muito tempo, sabe, estampadando assim... A probabilidade é de que ele seja falso. Pois além do tempo ser muito longo, uma expressão facial tem onset, apex e offset. Resumindo, é o crescimento dela gradual, e depois o desaparecimento dela também gradual. Então a expressão facial tem que começar, se formar, encontrar sua intensidade máxima, e depois começar a se destransformar e voltar para a face neutra, ou para outra expressão facial. A pessoa que faz aquele sorriso brusco, se tiver sem a contração do orbiculares e ficar com ele estampado na cara por muito tempo, provavelmente está sendo falsa com você. Terceiro ponto. Um sorriso verdadeiro é ativado de maneira simétrica na face. O que é que isso significa? Quer dizer que bilateralmente, nos dois lados da face, os músculos do sorriso verdadeiro vão se contrair ao mesmo tempo e vão gerar uma aparência. A forma que você vai ver o sorriso vai dar a impressão bilateral que ele é simétrico e não assimétrico. Isso acontece porque é quando sentimos a emoção de felicidade, é uma outra região do cérebro que vai ativar a nossa musculatura, e não a região motora, propriamente dita, associada ao pensamento racional, como as regiões aqui do lobo pré-frontal. Sobre isso, tem uma história muito bacana que o Antônio Damasio conta no livro dele, O Erro de Decáteo, no qual os pacientes que ele atendia, que tinham uma lesão no hemisfério esquerdo do cérebro, na região motora, aqui na região do lobo pré-frontal, e apresentavam paralisia do lado direito do corpo, inclusive paralisia facial apenas do lado direito, acabavam por manter a boca puxada, né, aqui no canto, constantemente, como se estivesse fazendo uma expressão de desprezo constante. Porém, uma coisa interessante é que quando eles ouviam uma piada, ou ouviam um filme, algum estímulo que deixassem eles felizes de verdade, a contração era bilateral, e os músculos corretos da expressão facial de felicidade contraíam. Ou seja, o zingomático maior entrava em ação bilateralmente, ao mesmo tempo, orbiculares também, e tudo isso de maneira simétrica. Da hora, né? O que nas palavras dele, significou que o processo emocional, tais quais as suas ações motoras e as suas cascatas hormonais, são processados em outra região do cérebro, que não seja aqui a região pré-frontal, associada ao córtex motor primário. Essa região do cérebro que processa as emoções e as suas ações motoras, como as expressões faciais, é chamada de sistema límbico, principalmente o sistema límbico ali, as amígdalas, o hipocampo, e o córtex simbolado anterior. Quando a emoção de felicidade é processada nessa região do cérebro, além das alterações hormonais que nós temos, como por exemplo, a secreção de hormônios da dopamina, endorfina e o citocina, serem liberadas da nossa corrente sanguínea, a expressão facial característica é também acessada por essa região do cérebro. E é nisso que se difere o sorriso falso, pois você deliberadamente escolhe puxar os cantos dos lábios pra cima, né? Assim, uma atitude deliberada, como vocês acabaram de ver, vem de outra região do cérebro que não está associada a uma emoção primitiva, intrínseca e involuntária. Portanto, um sorriso falso não tem nada a ver neuroanatomicamente, neurofissiologicamente e nem aparentemente com um sorriso verdadeiro. É isso que eu estou sentindo aqui agora, porque vocês são muito lindos. Obrigado pela audiência. Se você ficou feliz com esse vídeo, se você gosta do canal Metaforando, me ajuda aí, cara. Se inscreve no canal, divulga pra todo mundo. Se você quiser ler os livros que eu leio, se você quiser estudar comigo, me segue lá no Instagram. Se quiser treinar com exercícios diários de linguagem corporal, vai lá na nossa página no Facebook. Está tudo aqui na descrição. Recado importante, essa semana eu vou realizar um novo Metaforando Responde. Se tem alguma dúvida que você quer saber sobre a linguagem corporal ou sobre a minha pessoa, deixa aqui nos comentários que eu vou ler e vou responder no próximo vídeo. Valeu? Até a próxima, pessoal, e tchau!